Boa tarde, hoje dia 27 do 9, 27 do 9, nós aqui na Praça dos Três Poderes, eu mesmo, Renan I.Q.R.A. Tatuado, viemos fazer uma visitinha aqui na Praça dos Três Poderes, Brasília. Estamos aqui, debaixo de uma arvinha, só curtindo a sombra. Esses prédios aí são os ministérios, ministério da saúde, ministério do sei do que, são vários ministérios. Aquele ali, que fica jorrando uma água, fica de frente com outro igual aqui. Acho que é o Itamaraty. Mas estamos aqui, Brasília, dia 27 do 9. Agora são 14h56. Estamos aqui. Vamos fazer uma pequena visita. E o pessoal dos cargueiros está a todo lado. Olha o verdureiro lá. O pessoal do caminhão, em todo lugar que a gente vai, eles estão carregadinho de batata, parece. Então, Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Brasília. Uma boa tarde, um abraço a todos. Seja bem-vindo aqui a minha humilde passeada. E aí E aí